São tantos questionamentos, mas na verdade, antes dessas perguntas que eu fiz, eu quero te perguntar o seguinte. Como é que foi essa questão de variação de preços aí? Teve denúncia no PROCON do pessoal achando abusivo? Teve sim, Silvia. Infelizmente, a gente passa por essas situações que deixam o consumidor tanto quanto decepcionado. Variou muito, teve situações sem explicação da justificativa do aumento do preço. Ao tempo em que a gente sabe que a situação econômica deu uma reviravolta e o alimento, o supermercado, teve uma variação de preço muito grande, o consumidor assustou. Aline, só para eu entender. A cesta básica, principalmente produtos básicos do alimento da nossa casa, eles deram um aumento imenso, extraordinário, que assustou bastante os consumidores. Meu Deus do céu. E acaba diminuindo nas compras, né, gente? Você ganha porque o pessoal quer ganhar na quantidade de um só, enquanto poderia ganhar na quantidade, se você faz um preço mais justo. Mas, infelizmente, Aline, a gente viu o desrespeito ao cidadão, ao trabalhador e à pessoa também que está desempregada nesse momento. Agora, falando sobre os presentinhos de Natal. Hoje, eu recebo alguma coisa. Vamos pensar que eu comprei um brinquedo ali e dei para uma criança e esse brinquedo veio com defeito. Como é que eu me comporto no dia seguinte? Se vê, em relação ao produto que você compra e vem com defeito, o Código de Defesa do Consumidor garante que o fornecedor e ou o fabricante tem a obrigação de efetuar a troca, o reparo, na verdade, do produto defeituoso ou que contém o vício. Então, se a situação for essa, o consumidor pode procurar tanto quem fez a venda quanto o fabricante do produto, que ele tem a obrigação de, em 30 dias, reparar esse defeito. Ah, ele tem 30 dias ainda? Ele tem 30 dias. E a criança que é sem o brinquedo, então a roda via estragada. Que pecado, minha nossa senhora. Mas aí, se ele não consertasse esse brinquedo em 30 dias, aí o consumidor pode pedir para trocar, pedir a restituição do valor pago ou abatimento da diferença pelo dano, né? E aí, até o complemento em cima disso que você está falando, tem que ter a nota fiscal da compra para você conseguir fazer esse manejo aí. Exatamente. O consumidor tem que estar sempre munido da documentação, porque é a garantia, né, de que ele conseguirá ter o seu problema resolvido. Ó, eu vou até falar com os senhores empresários, porque é o seguinte, tem as lojonas e tem as lojinhas, e não desmerecendo nenhuma. Uma, né, uma ali vende com produtos mais importados e as outras, às vezes, os produtos assim, que não são assim tão chiques, vamos dizer. Tem que ter, na minha opinião, o bom senso do empresário, do comerciante, Aline. Por quê? Se eu pego um presente, alguma coisa estragada, preciso fazer a troca, ou que não serviu até mesmo uma roupinha para criança ou para pessoa, vamos agir também de bom coração, por mais que eu tenha 30 dias, né, Aline, para fazer essa troca, eu acho que nada mais justo de que entender que ganhou no Natal, tem que estar pelo menos pertinho, porque vai que é para usar no ano novo, alguma coisa desse tipo. É, Silvia, a gente tem que fazer uma separação importante, que eu acho que eu não vou te agradar tanto. Pode falar, fica à vontade. O fornecedor não tem a obrigação de fazer troca de produto que não tenha defeito ou vício. Mesmo? Não tem. Então, por isso que é muito importante o consumidor se informar, perguntar como é que funciona essa política de trocas da empresa. Então, se o vendedor falar, não, a gente faz a troca do produto que você não gostou, por exemplo, o presente não foi apropriado para aquela criança, enfim, talvez o presente não agradou, então você confirme com o vendedor se tem essa possibilidade de troca, qual que é o prazo, e solicite que ele te apresente um documento para você ficar resguardado. É tão sério que eu comprei, a gente participou do Amigo Secreto aqui na TV, e eu comprei uma blusa, sabe, bonita. Só que eu estava imaginando a pessoa do outro jeito, falei, comprei a G, né, a maior. Falei, não, tem que ser a G. E eu vi a pessoa meio de perto e falei, rapaz, parece que não precisava se agir, né. Então, aí eu já conversei na loja. Isso é interessante, você já fazia a negociação, olha, vou comprar, dar de presente, mas se precisar trocar, pode ser? Falei, pode ser sim, tem que ser mais ou menos assim, na boa conversa. Né, Aline? Não, se o vendedor no momento te falou que sim, a loja efetua a troca, você já está com o direito do seu resguardado. Mas é muito importante solicitar um documento, que essa informação venha na nota fiscal, ou aqueles adesivos que eles pregam, né, no pacote, ou algum, pode fazer, grampear um cupom que passe essa informação. Porque caso o consumidor retorne na loja para efetuar a troca, e ocorra a negativa, aí o consumidor está resguardado. Ele pode procurar o saque da empresa, a ouvidoria, e com certeza o PROCON está disponível para auxiliar o consumidor nessa questão também. Obrigado. Obrigado.